BANANA PAPAI BANANA PAPAI BANANA PAPAI BANANA PAPAI BANANA PAPAI Tá bom isto Posso entrar? Podes Se lembras-te de Jessica Cuidado Lembras-te de Jessica Rabbit? Claro que lembro Como é que era a música? Bem, não sei Já não lembro Bem, não interessa Bem-vindos Bem-vindos a mais um episódio Desculpa Pode ser Estou com uma semente na garganta Vai-te crescer uma cocelela Água, olha ali água Bem-vindos a mais um Banana Papaya Um podcast Um videocast Um programa na internet Sobre os limites Porque dei o nome Banana Papaya Vamos falar sobre os limites de tudo Hoje o tema é Sonhos O que é que são sonhos? Devíamos definir Sonhos Assim, eu estou a pensar nos sonhos Que nós tínhamos durante a noite Sim, podíamos estar a pensar Nos sonhos de Natal Mas já estamos a cumprir Um sonho que nós tínhamos Que é trabalhar juntas Num podcast E sem ninguém a mandar em nós Está bem, nós esperamos Ora Os sonhos Os sonhos são coisas que às vezes são úteis Que são para dormir Não é? E as pessoas lembram-se Exatamente Sabes que eu estive em psicologia Pois foi E serviu para muito Mestrado? Mestrado? Sim, tira mestrado E agora? É igual Foi a mesmo tempo para nada Mestrado integrado Ah, fantástico Sabe que um psicólogo não pode exercer psicologia só com 3 anos Pois é E a licenciatura são 3 anos Mas só com 3 anos não dá para fazer nada Não dá a ser tempo mais sobre isso Ainda assim Sim Eu na altura estudei um bocadinho sobre os sonhos Não muito Porque é uma coisa mais psicanalista Sim Dos velhos do playback E nós não tirei dinâmica Tirei Isto é um sinal? Não Já está Já está Mas não era migalha Era só um sinal Estou bem? Está bem Estás ótimo Estou sempre bem Estás bem Mas gosto muito Desculpa Gostas de psicologia? Gosto de sonhos também De sonhos E gosto de me lembrar deles Durante algum tempo não me lembrava E tu leva a luz a sério? Pá, sabes que já me aconteceu Já me aconteceu várias vezes Sonhar com coisas que aconteceram Que já tinham acontecido antes? Não, que aconteceram depois Ah, premonições Sim, pá Mas pronto, ok Pode acontecer ou não Porque nós sonhamos sobre coisas O que é que já te aconteceu? O que é que tu sonhaste E depois já aconteceu? Já disse no outro episódio E que podem ver Aqui Assim, aqui Eles aparecem Para casa acho que só põe no final Mas aparecem aqui Sim, é que Atentados Atentados? Sim E aconteceu no dia a seguir Aconteceu mais coisas Agora não me lembro Porque eu dormi pouco hoje Mentira Tu disseste que eu tinha dormido Não dormi bem Mas não dormi muito Está bem, está bem Olha, eu tenho um problema Vários Mas um deles é que eu lembro-me Dos meus sonhos Todos os dias Não há um único dia Em que eu não me lembro Nunca tenho medas Qual foi o pesadel que tiveste Olha, um dos pesadelos Que eu tive durante imenso tempo Era Já foste ao Aquário Vasco da Gama? Já Pronto Aquilo tem uma sala Em Lisboa Tem uma sala com 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 animais embalsamados E E animais dentro de frascos Sim Que tens lá tipo espinhas E polvos Metados de polvos Não sei o que Estás a fazer um marco-palo De fone Estás a fazer um marco-palo Está bem E então Eu não sei fazer isto Porque tu não paras Está bem E o que é que acontecia? Eu entrava naquela sala Do Aquário Vasco da Gama Cheio de animais Embalsamados E dentro de De frascos com Como é que é? Ou álcool Não sei o que E eu sonhava Que estava num barco Que se estava a afundar E que a água estava a subir Eu estava presa Num quarto do barco Os animais começavam A cair das prateleiras Os frascos partiam-se A água subia E os animais começavam Todos a mexer em mim E é por isso que não comes peixe É por isso também Que eu não como peixe Isso é muito estranho Isso é muito estranho E depois eu estou a morrer E sinto as cobras todas A meterem-se em mim Isso é muito triste Eu não comes peixe A sério É das coisas que eu mais gosto de comer É peixe Eu pensava que te ias referir À minha partilha genuína Mas podes-me julgar Pelas minhas opções alimentares Julgo mais por isso Do que pelo teu pesadelo Coitadinha a ti Está bem O que é que isso quererá dizer? Tu Eu Os sonhos representam algo Não é? Isso está tudo muito Abstrato É uma premissa possível Há um sentimento Adjacente ao sonho Ah, o adjacente É, sei falar Caramba Foram precisos 50 episódios Estudei Os psicanalistas acreditam Que os cérebros Produzem os sonhos Porque é uma forma do inconsciente Estar a processar A arrumar a casa do consciente Para conseguir chegar a conclusões E para processar emoções É a cena do iceberg, não é? Exatamente Temos o consciente Que é aquilo que Que manda nisto Nós nos lembramos Que estamos cá E depois temos o inconsciente Pera Antes disso Temos o subconsciente Onde estão introduzadas Todas as regras morais Sim Ok E aquilo E depois temos o inconsciente Que é difícil aceder a ele Mas que no fundo É o backstage da cena E se calhar É o que comanda A maior parte das coisas Que nós fazemos E durante o sono O subconsciente 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 Está mais adormecido Vá Sim E deixa vir ao de cima O subconsciente Subforma abstrata Porque o subconsciente Ainda está a atuar De alguma forma E então Nos sonhos Depois as pessoas sonham E a emoção predominante Do sonho Em princípio É aquilo que nós temos Andado a sentir Nos últimos dias Mas às vezes é muito estranho Não é tudo É Às vezes por exemplo Eu estou a sentir ansiedade E o que é que eu sonho? Com comboios que não param Elevadores que não param Mensagens de fãs No Instagram De pessoas De maluco beleza Que não param De falar Comigo Pessoas que escrevem comentários No vídeo Por exemplo Vocês podiam Agora causar-nos Alguma ansiedade Qual foi o último pesadelo Que vocês tiveram? Podem comentar aqui Em forma de comentário Sim Comentem Comentem Nós estamos a ver E eu adoro Ler sobre os sonhos Das outras pessoas E às vezes Eu faço uma coisa Que é estúpida Sou sincera Que é ver à neto O significado Tu vais ver Sim eu sei que é estúpido Não é estúpido Mas é sempre De astrólogos Muito tamanhos Tipo o que? Tipo o que? Por exemplo Eu sonhei No outro dia Sonhei-me assim Na boi fora Que havia um tsunami E eu estava Andando na rua E simplesmente Tinha de ignorar As pessoas estavam mortas No chão Tipo a boiar Isso é giro Isso é a tua capacidade De negação Em relação a alguma coisa Ou seja O teu cérebro Estava a dizer-te Que à tua volta Estava tudo a morrer E que tu estavas A tentar lidar com isso Causando uma insensibilidade em ti E eu posso fazer isto Com os vossos comentários Eu sou muito boa A interpretar sonhos Eu depois leio E interpreto em casa E então estavam pessoas a morrer Estavam pessoas a morrer Tipo a boiar E eu tinha de me desviar deles Mas aquilo estava-me a causar Obviamente impressão Mas ao mesmo tempo Estava com alguma frieza Coisa que eu nunca sentiria Com pessoas mortas Mas eram mortas desconhecidas Tipo a Diana Campos Gisela Serrano Não, eram pessoas desconhecidas Judite Souza Eram pessoas desconhecidas Não estava a tremer o olho E isto é ansiedade Também Vês? Estás a sentir? Não Não, já parou Mas faz um zoom Já parou Não faz um zoom Testamos Está bem Bom, e entretanto Fui para o meu apartamento antigo Da Fierda Foz Sim, claro Era que eu vivi com os meus pais E vi uma bicicleta linda Havia duas bicicletas Uma muito bonita Que eu pensei Bem, deve ser da namorada Do meu irmão No sonho Deve ser da namorada Do meu irmão Qual deles? Tens dois Era do Marco, por acaso Sim, a do Marco E pensei Será que ela morreu E posso usar a bicicleta? Que cabra Júte Não, isto não é nada E eu pensei Não, não Eu quero a bicicleta Mas espera Não vou usá-la Sabe o que ela diria? Podes ficar com a bicicleta Não, eu disse assim Não a vou usar Vou antes usar a minha velha Que está ao lado Sim E pensei Em ir para a serra Porque na serra Não, não achas Porque na serra Achava que Pronto, havia menos hipóteses De sofrer do tsunami Sim Então Nisto A minha mãe ressuscita Vem ter comigo E diz assim Não Tu não vais para a serra Nenhum porque isso é perigoso Deixa-te estar em casa Que giro Ou seja, tu sentes Que a tua mãe sempre te protegeu Mesmo inconscientemente Tê-la como um anjinho da guarda Ah, sim Por acaso Eu Sabes Se calhar quando a minha mãe morrer Eu também vou sentir Que ela se preocupa comigo Vai ser bom para me dar Mas eu por acaso Sinto que é tipo Uma estrelinha Às vezes Oh, isso é tão fixe Esse tipo a presença dela Isso é muito giro Sonhava muitas vezes com ela E durante algum tempo Até pensei Bem, se eu sonhar A maior parte do tempo Consigo tê-la Oh Se sonhar com ela Mas agora Tem um ano Já não Eu faço Eu vivo nos meus sonhos Sonho como é que é Não ser mãe A sério? Eu penso Se sonhar como é que é Não ser mãe É como se tivesse a vida Que eu queria para mim Então estou sempre a sonhar Sem ser mãe Isso é bem triste Não Ah, desculpa lá Órfano de mãe Que teve aqui 20 minutos E que sonha mais Para sentir a mãe com ela Não, mas agora não Agora já está Cagando o chenelo Não, não cagando Achas que ela está aqui agora Não, não E se ela estiver Num episódio anterior Em que falámos de vibradores E não sei o quê Não, nesse também não está Tu achas que ela como alma Não aparece no verão Porque está calor É isso que estás a dizer? Mas sabes que muitas vezes A minha moral Regia-se pelo facto de Será que a minha mãe Está a ver isto? A sério? Não, mas agora já não, não é? Ah, imagina Mas às vezes ainda Eu fazia isso porque achava Que a minha mãe tinha posto câmaras Nos sítios Imagina, no banho Quando eu estava no banho bom Comigo própria Pensava Porque ela disse Eu acho que ela me disse Uma vez quando eu era pequenina Que é Eu sei tudo Eu vejo tudo E então eu Mesmo quando Ficava Depois quando chegava À sala de jantar E ela olhava para mim Eu sabe ou não sabe Sabe ou não sabe Vê lá Que horror É, horrível Olha, então mas Porquê é que tu achas que Que sonhaste essa cena De estares a ser Submersa, não é? Submersa Com peixes mortos Em elinol Elinol Etanol Etanol Eu odeio o Aquário Vasco da Gama Aconselho a toda a gente A ir visitar Porque é horrível É mesmo nojento Tem um lago à entrada Cheio de carpas coi Que tu dás um bocadinho De alfaça Ou daquelas merdas Que os peixes comem Que tipo Põem folhas Camarãozinhos pequenininhos Não Isso é para os cagados E eles veem todos E é nojento Porque vês mesmo O reluzir da pele deles E os bigodes Eu gosto de beber peixe Adoro ver peixe É nojento ver eu morrer todos E depois há a lula gigante Logo à entrada Depois existem os animais todos E eu sinto que Fiquei tão ansiosa Da primeira vez que fui ao Vasco da Gama Ah, que associas pois Que associo medo A esse momento E ainda hoje em dia Tenho muitos sonhos Com peixes a tocar E não sei o que É sempre que estou ansiosa E se os elevadores não parar E nunca trabalhaste isso Para conseguir comer peixe Por exemplo Olha, com a psicanalista Eu disse-lhe Ah, isto é giro Isto é giro Porque eu ando a psicanalista E daí a estar melhor E este programa ser tão equilibrado Que eu disse assim Olha, eu tenho muito medo do mar Não como nada Que tenha peixe Ou que tenha vindo do mar E andar de barco Consegues numa boa? Consigo se for outra pessoa a arrumar Porque eu não tenho muita paciência Eu adoro arrumar E então Bora andar agora Sabes fazer o barco? Claro que sei Então bora Não Sim E então eu disse-lhe assim Olha, não gosto do mar e não sei o quê E ele disse lá Na psicanálise eu não o vejo Fico cega Não, estou brincada Estás de costas, não é? Estás de costas, não é? Como no resto Estou no divã E ele está atrás de mim E às tantas eu disse Sabem porquê que os franceses Chamam Mer ao mar? Porque geralmente Quem se dá mal com a mãe Também tem medo do mar A sério? É, porque dizem que a nossa relação Com a água e com o mar Remete-nos para a gravidez Para a altura em que nós estávamos no útero Que foi o nosso primeiro meio Foi o meio aquático Portanto Se eu fui indesejada O quê? Este é o episódio mais triste de sempre Mas olha Sim, mas continua Não fui indesejada Eu não fui planeada E a minha mãe diz que depois fui desejada um dia Mas depois parou de ser desejada outra vez Sim, exato Coitadita A vida é Mas tu és uma boa mãe Mas eu amo a Irene E tu és muito boa mãe Sou muito boa mãe E está a ficar esquisito Se quer paramos este episódio Não, mas repara Sabes que isso é giro que estás a dizer Que o mar nos remete para o ventre Não é? No fundo Sim, para o outro E no meu caso Eu quando imagino andar de barca É o máximo de tranquila Tipo o meu O teu auge de zen A minha imagem de paz Sim E de tranquilidade É num barco O programa é sobre o quê? No mar Sobre sonhos Sobre sonhos Ok Sempre para adormecer Para me acalmar Tu metes o som do mar Não, não Penso em mim Num barco Andar de barco E quando eras pequenina O teu peluche para dormir Era um douradinho Eu nunca curti peluche Não? Não Podias agarrar-te um douradinho Com unhas e dentes Um dia uma amiga minha Deu-me um peluche Tipo uma águia gigante Do Benfica E eu chorei Claro O que é que dá isso É uma amiga Que horror É assim Sandra Tu sabias que eu odiava peluches Isso é horrível Leio-lhes de peluche Coisas Ah meu Deus Não metia nada disso Puxa alguma vez Tiveste um sonho humilhado? Ah Tipo não Nunca tive Já acordei Sim Às vezes acordo Eu acho que é sem homens Não Não é molhado Tipo não acordo Ah Mijei-me ou não Nunca mijei na cama Mas é Vá Conta às pessoas Nunca fiz xixi na cama Sim Os meus pais orgulhavam-se De dizer que eu tirei As fraldas muito cedo Mas tu que tiraste Antes de um ano Fio que tirei Eu arranquei aquela Não Pipi Nunca fiz xixi na cama Parabéns Mas já fiz xixi em vários sítios Teus pais contaram-te que dormias no chão Ou não Não dormi na cama Não é por isso também Mas já fiz xixi em vários sítios Já fizeste Parabéns Já falamos sobre isso Num episódio anterior Que podem ver aqui Que é Onde é que se faz xixi Na casa de banho Não é? Ah, pois é Pois foi De lá direito É de lá direito que se faz É de lá direito que está o vídeo Deixas-te meter Olha, deem-lhe o final Para a Rita se sentar Onde vocês querem Bom Falando ainda de sonhos Temos de ter marcação para os bancos Os bancos que quiserem entrar Têm de fazer marcação Falando ainda de sonhos Sim E não sonhos molhados O limite máximo de sonhos Porque isto é um programa No fundo Sim O que é que tu achas que é? Ou quem? Limite máximo? Sim O maior sonho As pessoas que sonham mais Sim Eu acho que são as life coaches Pá, que eu não suporto O que a mim me faz confissão Mas é aqui entre nós É que eu acho que Para seres um life coach Tens de ser inspiracional E que não é com técnicas De se falarem assim E se abrirem muito os olhos E pronunciarem certas palavras Como alegria Vida Controlo sobre a sua vida Amizade Esperança Pá, isto não é Não é genuíno É preciso Seres uma sparkle Um carismazinho Tipo, não é o Robin Schwarma Como é que se chama o Robin Sparks? Nicholas Sparks? Não, esse é o do livro Mas há um que aceita qualquer Robin Tim Robbins Tim Robbins E se sente-se que Pá, está ali qualquer coisa a mexer Percebes? Agora, eu já vi Coaches Tipo, de vários sítios do país Porque me aparecem no Facebook promovidos Que são pessoas que estão na cozinha A comer e a cozinhar Não sei o quê Ah, porque isto da vida Sabem que se acreditarem É tipo o Gustavo Santos Mas o Gustavo Eu não sou contra o Gustavo Santos Epá, mas ele diz Não sou contra o Gustavo Santos Ele diz coisas muito estúpidas Rita, para ti Epá, sim Posso ser honesta? Posso ser honesta? Posso ser honesta? Posso ser honesta? Estava tentando a proceder Se dava para ligar ao Gustavo Santos Eu fiz Tenta lá, mandei uma mensagem Não tenho Quem é que terá o número dele? Mas espera, ele deve ter aqui o número na internet Ah, achas Ah, bora ligar ao Unas para ele Por cá temos de ligar ao Unas A agradecer Mas deixa-me só dizer Eu queria dar a minha opinião Sobre o Gustavo Santos Que é Se calhar não se vamos ligar Então espera aí Mas diz Então eu acho que Todas Existe uma espécie Isto é horrível Tu achas que eu sou uma pessoa horrível Vais achar ainda mais agora Existe uma hierarquia de entendimento nas pessoas Que nem todos temos a mesma capacidade intelectual Por circunstâncias da vida Por genética Por não haver necessidade De desenvolver-se outras aptidões Não estou a dizer que as pessoas com trabalho Ou cultura Tudo o que seja Mesmo no Game of Thrones Por exemplo Tens os tipos que forjam metal Depois tens quem manda no país Mas isso não tem a ver com a O que eu estou a dizer é Existem diferentes capacidades de entendimento E de intelectualidade Não estou a dizer o que é que é bom O que é que é pior Se calhar eu preferia ser mais estúpida Não estou a dizer o que é que é melhor Eu já sabia que isto ia ser uma merda Mas eu acho que o Gustavo Santos É útil Para uma determinada camada Da sociedade Que não tem intelectualidade suficiente Para ler clássicos Ou grandes filosofias de vida Mas ter uma pequena noção de espiritualidade Se ele não disser coisas perfeitamente absurdas E não cultivar o ódio E coisas de género Eu acho que é fixe ver uma pessoa Que fala a linguagem dessa malta E que diga a essa malta Coisas boas E que as inspire também O problema nessas coisas É que Acho que é completamente inconsequente Não é Olha as citações do Facebook Isso é filosofia moderna E às vezes muda a vida das pessoas É aquela do pedra a pedra A cena é que eu acho que muda Muda porque no momento a pessoa pensa Não é estrutural É uma cena só de estado de espírito E que dura tipo horas Sim, mas faz-se sentir que Olha, é melhor do que ir às compras Quantas pessoas é que não precisam de ir às compras Para não se sentirem mais felizes O yoga, por exemplo O yoga, não é? O yoga pode ser estrutural Se for praticado vários tempos Dura-me bem duas horas Está bem, mas é isto fazer Até aumentar o teu spend de energia Mas vou ligar a Unas Pronto Liga a Unas Vou-te perguntar se ele tem o número Do Gustavo Santos Eu sou mesmo a favor do Gustavo Santos E sou mesmo a favor Está bem, está bem Eu também sou a favor Não, não é nada Não, eu prefiro que ele exista Ele fazia parte Banda, se não fosse Ele não tínhamos êxitos Dama, seria dos dama Não, ele fez parte dos excessos Ou dos melões Ou dos anjos Claro que fiz Não fez nada Fez, fez O Gustavo Santos era dos ex-aplacos Olá, patrão Estamos em direto no Banana Papaya Ok Que é um programa Sob a alçada do Maluco Beleza Ah, já ouvi falar, sim Já? Olá Olá Olha, não temos condições de trabalho Olha, queremos perguntar-te uma coisa O nosso tema Ah, estou aqui com a Rita Camarneiro Que é uma amiga minha Diz olá, Rita Olá, Rui Esse também Hoje eu vou falar muito bem dela É a Rita, é a Rita Olha, o nosso programa de hoje É sobre sonhos Antes mais, obrigada por estares Obrigada por nos receberes E por estares a atender o telefone Não Por nos permitir E por nos permitir Estar aqui no Maluco Beleza E concretizares o nosso próprio sonho Que é o de sermos autónomas Lavar os planos ao patrão Sim Estamos a fazer um biquíni, não estamos? Escovar Mas, para além disso Queríamos pedir-te o número do Gustavo Santos Querias o quê? Desculpa? O número do Gustavo Santos O número? Sim Eu não sei se é eu mesmo Mas eu posso dar Mandas por mensagem, se faz favor Mando já a seguir Está bem Olha, mas antes disso Tu tens algum sonho Que já tenhas concretizado Ou um que ainda tenhas por concretizar? Ou que tenha sonhado mesmo Durante a noite? Que tenha efetivamente sonhado? Por exemplo Eu tenho muita Eu não sei porque eu não recordo efetivamente dos sonhos Eu não sei Ah, que sorte É da bebida? É por beberes muito? Não É por não beber muito Achas que é por isso? Eu acho que sim Eu acho que os meus sonhos iam ser mais fixos se eu bebesse Os meus sonhos não são interessantes porque eu não bebo Licor 35, né? Não bebo o suficiente Não bebo o suficiente Sonho mas não é muito engraçado É o quê? É o quê? É ter a minha mansão A sério? Mansão Unas? Não, ter uma casa Ter uma casa Tanto é que tu moras agora? Olha, a chamada Casa dos Meus Sonhos Estás a ver? E faço que é o nome do Passatempo da Cristina Ferreira na SIC Casa dos Sonhos São os sonhos de casa Está bem, olha Obrigada pela tua participação Obrigada Unas Nós depois arrumamos isto E lembrando as migalhas E lembrando o nome do Gustavo, está bem? Com certeza Dugu, está bem Então vá Beijinhos Beijinhos Tchau, beijinhos Eu disse adeus assim para a câmera Bom, se calhar manda ainda hoje E ligamos ao Gustavo Santos Fantástico Eu não acredito que vou ter o número do Gustavo Santos Fica, vou só para ti Mas é assim Eu também prefiro que ele exige Sabes uma coisa? Podemos ligar uma psicóloga Sim Estou aqui a pensar, sei lá Na Catarina Matos Vamos ligar a Carolina Torres outra vez Não, a Catarina Matos Está bem, pode ser É que a Carolina Torres já andou tanto em psicóloga Vamos perguntar a Cat... Como nós? Eu também já andei Eu ainda ando Agora já andei Vamos ligar a Catarina? Está bem Olha, entretanto já tenho o número do Gustavo Pode ligar ao mesmo tempo Espera lá, vou ligar antes a Catarina Matos Ritinho Olá, Catarina Estás em direto Olha, meu amor Estás em direto no podcast Banana Papai Aqui com a Joana Gama Com a amiga preferida dela Não, para Não E hoje estamos a falar sobre sonhos Sim E tendo em conta que tu és psicóloga Ou tiraste psicologia, não é? De formação Sim Psicóloga não praticante Exato, como eu Tens assim algum sonho recorrente Ou ligas à interpretação dos sonhos? Bem, uma de cada vez Tens algum sonho recorrente? Tenho Tenho um sonho recorrente que fico Tipo eletrocutada Sabes, que uma pessoa fica agarrada Que horror Que horror E depois vem a minha irmã para me salvar E também fica colada a mim E depois vem o meu pai Também fica colado E depois vem a minha irmã Ficamos todos colados uns aos outros Mas com uma maldição Saísse de ti Quem é a primeira a ser eletrocutada? És tu? Sou eu Então tu és a responsável Pelo destino da tua família Ai, Joana, que horror Mas ela pensa isso Tu sentes que tens muitas responsabilidades A teu cargo? Sim Pronto É por isso Tu de alguma forma ajudas a tua família? Sim Pronto Então o que ela sente é responsabilidade Tens o quê? Mas tenho esse sonho desde pequenina Sim, eu não estou a dizer do dinheiro Não é isso que eu estou a dizer A Joana tem a mania que é astróloga agora? Não é, é psicanalista Psicanalista Joana Gama Ela sente-se responsável E eu posso fazer isto com os vossos comentários também Eu tenho mesmo talento para ler sonhos Comentem aqui com o vosso sonho O vosso último sonho O sonho que tenho mais que estar a ter E eu vou fazer a interpretação dele Cheio Porque eu acertei na Catarina Está, está Mas olha que não Mas sim, eu acertei Cheio, deixa eu falar Ela sabe que eu acertei Deixa eu ler esse sonho Desde que eu tinha pai 3 a 4 anos de idade Então, mas o que isso quer dizer O que isso quer dizer é que Nós todos nascemos com uma noção De culpabilidade e de autoria do mal Não é? Por causa da nossa liberdade E tu ainda não desenvolveste A tua desresponsabilização E daí ainda teres esse sonho Mas eu não acredito em interpretação de sonhos Chupa Joana Chupa, chupa Porque caiu no sítio Não acredito porque o resto é o cérebro A fazer sinapses Sim, mas não é o calhas Porque senão tu ao invés de sonhar Estavas a ser eletrocutada Sonhavas que estavas num pirilau Sabe quem podia ser eletrocutada agora? Quem? Tu Estou brincando Não, não, estou brincando Não, não, estou brincando Não, não, são todas as malucas da cabeça E por isso os nossos filhos Não Não Olha lá Não achas que pode ser tipo O inconsciente a dizer-te alguma coisa? Ou sonhares com alguma preocupação que tu tens Depois tens esse recorrente Mas eu que também acredito um pouquinho É recorrente porque está por resolver Mas continua, Catarina A minha explicação está à vista Estou preocupada com o X Vou sonhar com o X Não é tipo Ah, eu sonhei com água Quero dizer que vêm aí mudanças Não Mas neste caso Há uma teoria da psicanálise Que diz que nós não sonhamos com as outras pessoas Nós sonhamos connosco mesmos Projetados noutras pessoas Portanto, na prática O sonho dela Exemplifica responsabilidade Culpa e ansiedade Mas não necessariamente para com a família Ok Pronto Ok, pronto Na vida, quero dizer Não sei o que, é ansiedade É, pois É, eu não estou a curtir a onda da Catarina Olha, obrigada por me terem ligado Ora, é essa Obrigada a nós Obrigada a nós Obrigada a nós Olha E já alguma vez Qual foi o melhor sonho que tu tiveste? Lembras-te? Ah, foi isso Eu tinha ganho de milhões Ah, isso é fixe Dinheiro E tinha com os números e tudo Mas depois, como eu sou muito má com números Não me lembrava Pois é A Catarina tem um problema Que é sempre que falam de matemática Ela surta É sério? O que é que é surtar? É de calculiência De calculiência E de reflexia Mas com números Ah, giro Isso acontece Entra em parafuso Tipo, fica Giro, giro, giro A Catarina Matos faz curadoria do espaço Roterdão no Cais do Strait Todas as sextas-feiras têm noites de stand-up comedy E por isso sigam o Cais a Rir no Instagram Catarina, adeus Olha Um grande beijinho E até daqui a bocado Beijinho grande Até daqui a bocado Beijinho Tchau, tchau Beijinho Vocês acreditam nisto em interpretação de sonhos ou nem por isso? Escrevo aqui embaixo Mas eu gosto da forma como tu interpretas as coisas Mas achas que eu estou a ser imicílio? Não, não é, eu acho que não pode ser tão quadrado Não pode ser tão determinado Mas é Mas isso é uma mentira Tu que és amiga da Catarina Não, repara Tu que és amiga da Catarina Lá está Tu sabes a verdade Acho estranho ela sonhar com isso desde pequenina Porque não está Se ela acha que os sonhos não querem dizer nada É normal que ainda não tenha resolvido E que o cérebro continua tanta Olha como fazes com o alarme do telefone O alarme toca Tu em vez de fazeres fechar, resolver, processar Fazes um senuso Eu sinto que O que é que acontece? Vai continuar a apitar Vai continuar a apitar Eu sinto que este tema te diz muito Eu gosto mesmo muito De falar sobre sonhos Isso é fixe Qual é o limite mínimo do sonho? Mas eu acho que temos de ser mais abertos Temos de ser mais flexíveis Não achas? Tipo, na interpretação Há várias hipóteses Há sempre várias hipóteses Não, lá está Não Há sempre só a minha interpretação E na psicologia agir Porque nós podemos apresentar várias visões E aquela que funciona é melhor E como é que sabemos a que funciona? Depois temos de experimentar Pode estudar experimentando Está bem E o limite mínimo dos sonhos? Eu acho que é um amigo nosso que é o Jorge Que não tem sonhos Que não sonha sequer E que odeia sonhar Vamos ligar o Jorge Amaral Jorge Amaral que é um guionista É um guionista bastante famoso Muito bom Muito conceituado Vamos começar pelas coisas boas Sim Quais foram as coisas boas? Então, fez o Cabaré da Coxa Cabaré da Coxa Trabalhou com a Unas E trabalha com a Unas já há muitos anos Sim Eu não queria identificar o que é para eu estar à vontade E agora faz o... Liga tu, sim O Curso de Circuito Está bem O Cabaré da Coxa Há muitos anos que ele faz o Curso de Circuito Fez também a Última Ceia Aquilo que tu fizeste com o Anas Ah, ele vai atender, claro Ainda por cima vamos trabalhar aqui um bocado E atender logo, ou não? Não Fala tu Jorge Boy? Jorge Boy! É como eu o trato Queres que eu ligue para ver se ele atende o meu? Ele vai atender Ah, será que ele tem medo que... Ele se calhar está ocupado com o CC Como é que é? Como é que é, Jorge? Ele está super animado Jorge, olha, estás em live on tape de um banana papai Eu sei que não gostas nada destas coisas Tá Olha, estás a ouvir-me? Jorge? Foi agora, matou-se Jorge? Olá Olá, tudo bem? Ouviste tudo? Sim Pronto, então Hoje o tema são sonhos Estamos a falar sobre sonhos Portanto, existe o limite máximo Que é um life coach irritante-me ao raio Sim E uma pessoa E o limite mínimo Que é uma pessoa com... Que não tem sonhos Ou que não tem sonhos Não costumas sonhar, pois não? Não E gostavas de sonhar? Também não 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 E tens, assim, alguma coisa Qual foi... Tens, assim, alguns sonhos Que não tenho sequer sonhos na vida Pois Ambições e coisas Nem isso Sonhas, tipo, durante o sono Não tens sonhos nenhums? Acho que não Não sei Lembras-te de algum Que nos possas contar E partilhar-nos aqui Com os nossos... Os vossos quê? Os nossos ouvintes Ouvintes Quem é que são os vossos ouvintes? Sou eu Neste momento sou eu Neste momento Temos o Marco, o Chico e a Joana Vá E tu, no fundo Diz um sonho Eu, assim, eu preciso O que é que eu posso dizer agora A seguir Para garantir que este segmento É cortado? Nada Nada É que podes dizer todas as geneiras E podes dizer para não te... Nós respeitamos a tua decisão Acerca do anonimato Se não quiseres Jorge, tens sonhos Eu não tenho sonhos Nem ambições Nem projetos Ok Pronto Acho que foi agradável É um exemplo de uma pessoa Que não tem sonhos E perguntar-lhe a ele Qual é que é o exemplo máximo De uma pessoa com sonhos Quem é que é a pessoa mais irritante E com sonhos Que anda para aí Cheia de há sonhos Essa pessoa cheia de há sonhos É para dizer Neste momento Acho que são vocês Mas isto não é ofensivo Não é ofensivo Não é? Está bem Não, foi bem intencionado Exato Ele é fixo O Jorge é fixo Vocês estão cheias de ações Pois é Estamos a acontecer Não se esqueçam Que tem que pôr o filtro Para alterar a voz Porquê? Tens medo? Não Pode ser que alguém descubra Para fazer um projeto Vocês podem fazer o que quiserem Porque eu nunca vou ouvir isto Não sei Jorge Podemos obrigar-te a ver Pois é Olha Vou ligar aqui O campo de tortura Vamos ser agora a seguir Não é? Sim, vá Até já Então vá Beijinho grande Beijinho Tchau, tchau Beijinho Com quanto tempo é que estamos? Acham que é uma boa altura Para ligar ao Gustavo Eu acho que vou ligar ao Gustavo Santos Então vá Agora vimos uma pessoa sem sonhos nios E agora vamos para uma pessoa Mas esperem Qual é que era a banda Cheia de sonhos Que eu quero dar-lhe os parabéns A dizer que sou fã dele Desde não sei quando Qual é que era a banda dele? Não sei, meu Espera aí Ele tinha banda? Ele cantava? Tinha Ele era dos excessos Mas espero que ele não leva mal Espera Uma figura imediata Não é não gostar É não gostar mesmo Espera Não é dos excessos Mas era Não Exa Plus É tudo um excesso Exa Plus Não é? Então vá Eu depois vou ouvir uma música Do Exa Plus Isso é muito Eu vou pôr Eu vou ligar Exa Plus Exa Plus Com H Ego com Ego de Ego de Ego Não, é Exa Exa H Olha, está a ligar Está a ligar Sim Estou Estou, Gustavo Sim Olá, o meu nome é Joana Gama Foi o Rui Unas que me deu o teu número Que eu trabalho na equipa do Rui Está tudo bem? Tudo bem, Joana Tudo bem, Gustavo Ótimo, obrigado Olha, eu estou a fazer um podcast Com uma rapariga que é a Rita Camarneiro Que é apresentadora de televisão Bom, só para saberes que estás neste momento Em direto no nosso podcast É um live on tape Portanto Está bem Estou-me a dizer que és que você há a dizer isto O nosso programa de hoje é sobre sonhos E nós achamos que tu és uma pessoa Que tem sonhos E que tem uma opinião sobre sonhos O que é que tu achas de sonhar? Epá, eu acho que sonhar é indireto à vida Deixa-me só dizer-te que eu estou com pouquíssima bateria Se isto for abaixo não é por uma educação Está bem, está bem Obrigada pelo toque, obrigada Não, nada, nada Diz Epá, eu acho que sonhar é indireto à vida Uma pessoa que acorda e não tem sonhos Não sabe para onde é que quer ir Com quem é que quer estar E o que é que quer fazer Não faz sentido, não é? Basicamente é isso Nós acabámos de estar ao telefone Que uma pessoa acabou de dizer Que não tem sonhos em hoje Então É sério? Sim, é o Jorge Tu se calhar conheces o Jorge Olha, então eu diz-me uma coisa Tu ainda tens sonhos Tu fizeste várias mudanças na tua carreira Desde dos ExaPlus À apresentador de televisão E agora à coach e não sei o quê Isso deveu-se a teres o sonho De alcançar cada vez mais e mais Ou foi uma coisa que a vida te foi acontecendo? Não, 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 não Não há sonhos que acontecem O sonho é um conjunto de escolhas Que nós fazemos Que nos permite chegar lá Ninguém vive um sonho por sorte, não é? Os sonhos dão muito trabalho Nem sequer são bem aceitos pela sociedade Muitas vezes nem sequer pela família Porque o sonho não é uma coisa by the book O sonho não é uma coisa Não é uma coisa politicamente correta Sim É algo que infringe as regras Que vai contra as leis, digamos assim Temos de desafiar Desafiar a normalidade Uma última pergunta Porque também não te queremos Ocupar muito tempo E porque a Rita está a fazer aqui coisas Tu acreditas na interpretação de sonhos Tu quando sonhas com alguma coisa Agora literalmente Tu acreditas que possam ter um significado E levas isso a sério? Sonhar o quê? A dormir? A dormir, sim Pai, eu sou mais de sonhar acordado Mas acredito Piamente que existam sonhos Enquanto estamos a dormir Que nos possam Indicar o caminho? Guiar, de alguma forma Sim, embora Depois trata-se muito De um processo intuitivo Perceber se aquilo é uma cacada Ou se de facto faz algum sentido Ok Tem que haver uma interpretação Depois de acordarmos Gustavo, posso-te fazer um convite? Eu adoro fazer a interpretação de sonhos E disse agora às pessoas Que nos estão a ver E que estão a comentar Que vão interpretar os sonhos Que elas escrevam por lá Eu depois se calhar envio-te o vídeo E tu também podes fazer Algumas interpretações giras Do comentário das pessoas Não? Não sei Tens coisas para fazer Está bem Está bem Se tiveres tempo Está bem Obrigada Um beijinho Beijinho Dá um abraço ao Rui Está bem? Dou sim, senhora Que ele está agora todo papazudo Então vá Beijinhos Beijinhos Tchau Eu falei que eles estavam Deixem-me já dizer uma coisa Pronto Estás a ver os teus amigos? Sabe o que tu fizeste? Agora estou com medo Que ele veja e que É assim Eu também digo coisas estúpidas Aliás Até digo coisas mais estúpidas Só que não diga com Ah, estás agora por causa Não diga com a propriedade Que ele diz Tipo Como se fosse Tipo Mas tu já ouviste Já ouviste a expressão Do em terra de cego Quem tem olho é rei É assim Acho eu que é assim Sim, deve ser Mas é isso Há para cada coisa Está tudo bem Está tudo bem? Não sei Ah, sim Olha Ele foi fixe Ele foi fixe Houve coisas que eu não percebi Um beijinho Para o Gustavo Santos Desculpa Gustavo ter dito Mas ele preza opiniões contrárias Ele já se fureu várias polémicas Ao longo da vida E ele diz Eu admito que não concordem comigo E admito que haja opiniões contrárias E tu não estás a ser desrespeituosa Nem nada de género Não sei se foi desrespeituosa Não O que tu estás a dizer O que tu estás a dizer é que É um risco Ainda para mais sendo tu licenciada Mestrada em Psicologia Eu já não me lembro não Sim, mas é um risco As pessoas falarem com muita veemência Sobre uma coisa Porque estão a influenciar outras E ficas sempre receosa Quando pessoas que Podem ou não ter a propriedade Para falar das coisas Falem com propriedade sobre os assuntos E é normal que tenhas essa cautela Mas pronto Temos opiniões diferentes É o contraditório E o Gustavo Santos Sempre mostrou grande maturidade Em enfrentar as polémicas Da internet Em que esteve envolvido Eu sou fã do Gustavo Santos Pois é E estás tu própria Hoje pareces o Gustavo Santos Eu sei Eu tenho boi Marcos também é Somos todos boi fãs do Gustavo Então Ok Eu represento Ele está a fazer um ótimo trabalho Agora Se o nome do livro dele é uma merda É Aquele do ama-te mais Ou assim Ai não há paixorra Eu sei Mas é para quem É para quem é É para quem é Imagina Não chega às pessoas Pois chega Jesus Cristo Quando também tinha lá os discípulos Também não ia Falava com quem a ouvia Estás a perceber? Vai lá Agora As pessoas também têm o seu sentido de responsabilidade Preciso brincar Pronto Está bem Então vamos ligar Carolina Não sei Então temos os sonhos máximos Olhas Acho que eu sonhava muitas vezes que ia descalça para a escola Isso é insegurança A minha mãe sonhava Vê lá o sonho da minha mãe para ver Diz Diz Ela sonhava que levava um pente no bibi da escola E que toda a gente descobria que ela tinha um pente Pente no bibi E que portanto sabiam que ela tinha que se pentear às vezes Isso é insegurança extrema Não é bem insegurança Não é bem insegurança Mas estás a entrar no ar ou não? É ter alguma ansiedade com a imagem social Com aquilo que mostras às pessoas Sim Sim Pode ser insegurança Sim O Marco quer dizer uma coisa para nós pensarmos Diz lá Marco Eu vou traduzir Se os sonhos não têm interpretação Sim Externa, não é? Isso é tudo interno Porque é que há sonhos comuns Porque é que eu também sonho Recorrentes, não é? Sim, comuns, não é? Mas isto Porque eles já bem Tem a ver com insegurança, sim E muitas pessoas sonham com os dentes a cair Não Eu aqui não concordo com o Marco O Marco está a sugerir que Como temos sonhos comuns Enquanto humanidade Que poderá haver uma interpretação Porque sonhamos todos a mesma coisa Sim, não, mas eu acho que sim Não acho que seja por aí Porque Eu acho que sim Eu tenho razão Sim, eu concordo contigo Representa alguma insegurança Sim, mas Sim, estás descalça Descalça, ainda para mais é aquela metáfora De não estares adaptada ao solo Mas repara Pois é Ah, ai Ai, eu estou caindo Estás abrindo o pipi todo Meu Deus Já abriste uma verilha no sexo É horrível Não, que eu sabes que eu sou bem flexível Pois é, pois és bem flexível O que é que nos falta aqui? Já fizemos Os limites máximo de sonho Que é o Gustavo Santos Já estamos a acalar, não é? O limite mínimo é o Jorge Que tuca Fizemos que ligámos ao Rui Unas Ligámos ao Gustavo Ligámos a mais quem? Não ligámos a mais ninguém Olha, não ligámos a Carol Está bem, deixa-te estar hoje Hoje vamos deixá-la descansar Se calhar, vamos só fazer aqui uma moral Ah, a Catarina Catarina Matos Catarina Matos Sim, sim, sim Vamos só Continue a deixar os vossos comentários Estão muito gires Que eu vou mesmo responder E faça um like Assim, mas pronto, calma Sim, faça um like Não é? Sim Eu sou Eu tenho propriedade Faça um like no vídeo Não, está bem Eu tenho uma cena Eu sou um chamã Olá, como é que se diz? E aí, és a guru Sim, sou a guru Uma guru Uma kangaroo Faz-a ficar uma live coach Olha, estou-me a ligar Será que é o Gustavo Santos de casa? Estou sim, muito boa tarde Estou Baquinho Para chegar os pediços da Mel É possível falar para a Joana Freire? Sim, sim Diga, diga Olha, tenho É própria É própria Diga-me uma coisa Ainda bem que ligou Ainda bem que ligou Que nós estamos aqui Às perto da sua chamada Exato Precisava-lhe perguntar uma coisa Qual foi o último sonho? Qual foi? Para responder, com certeza Olha, ainda bem Qual é que foi o último sonho que teve A dormir? Lembra-se do seu último sonho? Por acaso, não Não? E de um pesadelo Que tenha tido Quero contar para isto Ficar animado Estava no call center na sua Sim É assim, um pesadelo Sim Um pesadelo que eu tenha tido É assim, normalmente Eu não me recordo dos meus sonhos Portanto também É um pesadelo É um bocadinho complicado É porque bebe muito Diga, diga É porque tem algum problema Com a bebida? Não Eu não Não, ok É que nós temos um amigo nosso Que bebe muito E não se lembra dos sonhos Não é o Jorge É outra pessoa Está bem Olha, então Eu sei o que é que me vai dizer Vai querer perguntar Se eu quero adicionar O meu serviço de televisão Ao número de telefone Para baixar a tarifa Se eu estou satisfeita Eu quero Portanto, eu não estou satisfeita Não quero adicionar Estou bem Obrigada pela sua chamada Foi muito simpática Beijinhos Obrigada Obrigada Com licença Obrigada Às vezes o meu sentar aqui Depois vira assim Não é? E ficamos aqui Boa É muito exquisito Eu trabalhei em call centers Por isso é que eu não consigo ser Antifaz com as pessoas Mas não é mal Na vida real Aprendi a falar para o espelho Porque eu estava em frente A um espelho o dia todo E estava assim KPM System Boa tarde Amanhã temos um agente Na sua residência Fazemos limpeza De tapeçarias e colchões Peçorias e colchões Não, peçorias Não, tapeçarias e colchões Massagens, bricolagem Amanhã estamos na sua área Que era de manhã ou de tarde E pronto E eu mandava os agentes todos para Porque eu dei foto ao telefone Porque eu por acaso estou a curtir aqui Agora estás aqui Aqui faz algum sentido E agora Moral da história e dos sonhos Sonhos É bom tê-los É bom ter sonhos É bom ter sonhos E cuidado com as interpretações Da internet e da Joana Gama Cuidado Cuidado Estás a ver E o Gustavo Santos Não é assim tão mal Dá Porque foi o Gueda Ficha Atendo ao telefone Eu mudo de opinião Já ligámos a um amigo nosso Que não foi tão simpático Como o Gustavo Verdade Mas também não fizemos a intro Foi o Rui que deu o teu nome Nós podemos dizer o nome Metempi Sim Não coitadinho Mas ele tem de buscar o Pio outra vez É uma seca Dizemos? Não Não dizemos Não Ele é uma pessoa fixe Sim É E por acaso Gostei muito deste programa Façam like Subscrevam Partilhem o vídeo Comentem Vejam outros episódios à vontade Sigam-nos no Instagram Rita Camarneiro 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 Joana Gama E Banana Papaya Sigam Banana Papaya Sigam o Maluco Beleza Podcast Live Show Nikens no Instagram E sonhem 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 por aí Porque digo-vos uma coisa Sonhar é inerente à viva Quem é que eu disse? Gustavo Santos Nosso Gu Gu Vamos agora acabar com Com a música do Gustavo Santos Bora Com a música do Gustavo Santos Ah, espera lá Exa Plus Exa Plus Mas depois não nos vão Que não, horrível Exa Plus Produto Bactericida É para matar bactérias? Pá Olha, está aqui Realidade virtual Olha que diga Ainda por cima Espera lá Põe para a frente Não, vai começar Põe tudo para Ah, ok Isto, eu Como é que fazemos, Marco? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Está? Qual é? É este Não é? Não Este é o 16 É este, é este Ah Ele trans Ah, então espera Agora temos de fazer isto Mas a dançar também Está bem Ah, graças Que horror Está bem Ahm Nós vamos Boa semana Vamos sonhar juntas Vamos Sonha connosco Tá Beijinho Isto era Isto é péssimo Ele tem manga cava de um lado E Ninguém merece Tem manga cava de um lado E manga comprida Ah, pois tem Que engraçado Fogo Fogo Este tipo Este tipo era Na altura dos excessos Olha, cabelo à tigela Imagina ele a correr Assim para a tira Foi neste episódio Não, não foi Está bom Só tu É para este Está bom Tira, tira Está bom Tira, tira Nós vamos ser odiadas Pelo meio Tira 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 Tira